E faz o giro, pirueta, larga a mão, faz o bombeirinho, isso aí, rasão pleníssimo! O polidense é uma modalidade que tem muito preconceito ainda, as pessoas acham que é uma modalidade reservada para mulheres que trabalham em casas noturnas e o polidense não é só para elas, tá? Isso é uma coisa que eu procuro trabalhar bastante na divulgação da modalidade, é uma coisa que eu procuro trabalhar aqui com as minhas alunas e ele tem muitos benefícios, entre eles a gente trabalha muito com o atalhecimento do corpo, do corpo inteiro, não é só braços, é o corpo inteiro, trabalha flexibilidade também, trabalha coordenação motora e também trabalha o empoderamento, da gente se enxergar como uma mulher bonita, não necessariamente eu tenho que ser magra para fazer o poli, o corpo que eu tenho, que tu tem, que nós temos, ele é o corpo perfeito para fazer polidense e é isso que eu acho maravilhoso na modalidade. Conheci a Aline em um outro momento profissional nosso e no momento que ela começou a publicar, que iria começar com as aulas da polidense, a gente se interessou muito, eu e a Lauren. E era muita curiosidade para começar a tatuagem, no início ela nem tinha todo o projeto pronto e a gente ficava insistindo, ai Aline, e aí, e aí, vamos começar. A Aline não tinha comprado os materiais ainda e a gente incomodando ela pela grande curiosidade que a gente tinha em conhecer a modalidade. Marcamos a nossa aula experimental, viemos, nos apaixonamos pelo poli, entendemos que é muito mais do que a gente imaginava que era e estamos aqui já há oito meses com a Aline e não tínhamos vontade de parar. e aí, vem trazendo e dói. Aí, marca a dedeira, desenho o compasso no chão. Isso, pirueta, marca a dedeira de novo e faço com o bumbi. Linda, arrasou! E aí, vem trazendo 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 e aí, vem traz